Entrevista com o Carlos Depena, primeira pergunta de Samara Figueiredo, ela diz Depena, o meio campo do Bahia foi o setor mais reforçado no início da temporada e que vem ganhando muito destaque. Você tem pouco mais de um mês no time, como tem sido para se encaixar e adaptar nesse sistema criado por Rogério Senna para o setor? Acho que no meio campo a gente tem muita gente de qualidade, de bom pé, de jogo associado, tem jogadores com distintas características, mas todos com bom pé, então fica mais fácil jogar com gente assim. É uma briga sana, uma briga que acho que eleva o nível do time, que é necessária também, porque é um campeonato longo, onde a gente vai precisar de todo mundo e cada um quer fazer o melhor para tentar jogar, para tentar ajudar o time. A minha função, quando entrei, é tentar dar o melhor nessa posição para conseguir as vitórias que a gente vem conseguindo e aí é o professor que decide. Cada um, claro, que quer jogar, mas aí tem que respeitar a decisão do professor. Petitinga pergunta, Depena, com o time encaixado como o Bahia está no momento, fica mais difícil chegar a essa titularidade? Eu acho que, como falei antes, campeonato longo, tem muito jogo pela frente, vai ter troca de nomes, porque é muito difícil sustentar o ano todo sem perder um jogo, sem ficar amarelado. Então, quando a gente tem a oportunidade, tem que aproveitar, todo mundo aqui quer fazer parte do onça inicial. Eu, claro, que quero jogar a titular, mas também, como eu falei, tem que respeitar a decisão do professor, tem que sempre tentar o melhor para o time, que no final é o mais importante. Santiago Oliveira, Cival Anjos e João Luiz. Depena, de que forma a paralisação do campeonato brasileiro afeta o Bahia? Você acha que a equipe pode perder o embalo? Eu acho que tem que separar as coisas, né? A gente paralisa a Série A por uma solidariedade com o povo gaúcho, com os times que estão sofrendo e não conseguindo treinar da forma normal e natural. Então, eu, pessoalmente, que joguei lá dois anos e me solidarizo muito com eles, acho que é uma medida justa, né? Depois, se afeta ou não afeta a Bahia, a gente ainda não sabe, porque a gente não jogou depois dessa paralisação que vai ter aqui no domingo. A gente tem jogo da Copa do Brasil na próxima quinta, então não vai ser tantos dias sem jogos, vai ser, acho que, uns 10 dias, né? Do último final de semana até quinta. Tem tempo para se preparar bem, para estudiar o rival, para recuperar cansancio que a gente vem acumulando também e chegar nesse jogo da melhor maneira. Depois vai ter uma sequência boa, Copa do Nordeste, tomara que volte o brasileiro. E, como falei, a gente tem mais tempo para trabalhar e melhorar. Michael Douglas, a torcida do Bahia tem feito bastantes comentários elogiando sua postura de muita raça em campo. Seus gestos de vibração, gritos nos triunfos, deixando clara sua vontade de vencer. Mesmo com pouco tempo de clube, você já se mostra tendo identificação. Como é que você avalia essa vivência no Bahia até aqui? Eu me defino como um cara muito competitivo, né? Eu quero vencer sempre. Eu sou, acho que, um jogador que vibro bastante, que sou apaixonado pelo que eu faço. Então, é do jeito que eu sou. Para mim é algo natural, vibrar desse jeito, viver o jogo, tanto dentro como fora do campo. Obrigado aí pelas palavras, mas para mim é algo natural, sempre fui assim. E aqui no Bahia vou continuar sendo desse jeito. Jailson Barahona. Depena, você aceitou um contrato curto, muito por confiar no seu potencial e acreditar que agregaria e teria uma boa sequência. Como foi para você essa decisão e o que é que você acha que pode alcançar aqui no esquadrão? Para mim a escolha foi fácil, né? Quando o professor ligou, o Cadu ligou para mim e apresentaram o projeto que tem aqui no Bahia e eu fiquei sabendo tudo o que está acontecendo aqui. A escolha foi bem fácil. Eu sei do tamanho deste clube. Sei que é um clube que está num projeto muito bom, onde quer atingir umas metas altas e conseguiu montar um elenco muito qualificado. Então, eu decidi fazer parte desse projeto. Para mim, o tempo de contrato, por mais que seja até o final de ano, eu confio em poder ficar aqui mais tempo. É o meu desejo. Mas isso eu tenho que me ganhar aí no campo, eu tenho que demonstrar que eu posso estar aqui durante mais tempo. E desde o momento que eu cheguei, tentei dar o meu melhor, ser muito profissional, mostrar para a gente aqui que eu posso ser uma peça importante neste time, neste clube. E vou continuar trabalhando desse jeito para poder estar aqui muito tempo. A última pergunta de Jonas Stelman. Dependa, você passou pelo futebol do sul do país nesse momento de perdas e dor. Qual a mensagem que você gostaria de mandar para a população do Rio Grande do Sul? É um mensagem de apoio, de abraçar eles, de seguir convocando a gente para ajudar, seja donando dinheiro, divulgando a notícia. Hoje, acho que grande parte do objetivo de conseguir roupa, água, abrigos para as pessoas, já foi atingido. Agora vai ser uma tarefa difícil, reconstruir o sul, reconstruir cada cidade que foi afetada, conseguir ajudar as famílias que muitas delas perderam tudo, ou quase tudo. Então, acho que a luta continua. Não é a luta só deles, é a luta de todo mundo. e aqui, a gente pode estar longe de lá, mas eu, pessoalmente, vivo muito o que está acontecendo lá, porque, como falei, deixei muitos amigos, pessoas que eu sinto muito carinho. Então, tentar estar cerca deles, conseguir ajudar, não deixar de ajudar e tentar, entre todos, reconstruir o tão grande que é o Rio Grande do Sul. que é o Rio Grande do Sul.